E entram nos meus domínios. Pois eu sou o rei dos sonhos e pesadelos. Quando o mundo desperto deixa vocês exaustos e insatisfeitos, o sono os traz aqui para encontrar liberdade e aventura. Para encarar seus medos e fantasias nos sonhos e pesadelos que eu crio e que devo controlar ou irão consumi-los e destruí-los. Esse é meu propósito.